Ter dificuldades para dormir e acordar é muito comum. Há muito tempo que muitas pessoas sofrem com isso. Com a chegada das redes sociais, smartphones e cada vez mais usando telas, estamos acordados até tarde da noite, usando os nossos celulares até na cama. Uma solução simples é deixar o smartphone para fora do quarto. Porém, sempre tem aquela desculpa, né? Mas meu celular é meu despertador, não posso ficar sem ele no meu quarto. A solução? Um despertador. Mas é claro que aqui no canal eu não ia trazer qualquer despertador ou rádio relógio. Eu tenho que mostrar um relógio, despertador, luminário smart, caixinha bluetooth, rádio FM, compatível com Alexa e Google Home e, claro, com RGB. É tanta funcionalidade que parece que é até zoeira. Além desse design futurístico e super discreto, ele tem funcionalidades sensacionais. Se você precisa deixar um ambiente mais aconchegante para o seu bebê, mais animado para aquele dia que você está alegre ou mais romântico, a luz configurável via app vai te dar uma experiência, na minha opinião, muito melhor que aquelas lâmpadas smart que estavam na moda um tempo atrás. Ela não substitui a lâmpada do teto, muito mais agradável e conveniente, e te dá uma experiência muito boa de ambiente. Outra coisa que eu gosto é o relógio. Além dele poder ser configurado manualmente, você pode também sincronizar com o relógio da internet através do Wi-Fi e pode controlar o brilho e até desligar ele em determinados horários. Se você é daquelas pessoas que se incomodam com qualquer coisa acesa durante a noite, não vai ter problemas com ele. Para manter a hora mesmo que a energia acabe, ele usa uma bateria CR2032, que veio inclusa. Então, nada de se atrasar ou ter que ficar reconfigurando a hora, toda hora, igual naqueles videocassets antigos. Você pode configurar até quatro alarmes nele, e cada um com sons ou efeitos diferentes, configurando se haverá a nascer do sol, som, rádio ou até somente a luz. Imagina um despertador super discreto com apenas a luz, para você lembrar de tomar um remédio ou iniciar uma tarefa. Nunca nem tinha pensado nisso. E para quem tem muita dificuldade de acordar, ou já se acostumou com aquela musiquinha de alarme do celular, quem nunca, né? Com o despertador com rádio, dificilmente você vai se acostumar com o locutor falando que o trânsito já está ruim às seis da manhã e soltando músicas aleatórias na sua cabeça. Eu, pelo menos, acordo com muito mais facilidade assim. Bom, é claro que um alarme é interessante, mas uma funcionalidade mais diferenciada ainda é a função dormir. Você pode configurar sete tipos de sons diferentes para tocar, como grilos, ondas do mar, chuva, sino de vento, canção de ninar ou piano. Você também pode configurar para tocar uma estação de rádio, o que, para mim, é como se fosse um sonífero. Daí você define o tempo que vai tocar até ele desligar automaticamente. Se muitas pessoas gostam de dormir com um barulhinho de fundo, tem outras que adoram também dormir com um abajur ou luz acesa. Nesse caso, você pode habilitar também o pôr do sol, que é um efeito de luz onde, juntamente com o som, ou também até sem o som nenhum, você pode configurar um temporizador para desligar sozinha depois de um tempo. Excelente para aquelas noites que você está um pouco ansioso e precisa de uma distração para dormir melhor. Como caixinha de som Bluetooth, ela é excelente. Se você tem um celular com caixinhas fracas e quer uma caixinha de som melhor para tocar enquanto você assiste vídeos, seriados ou qualquer outra coisa no celular, você pode usar tranquilamente. É claro que ela não é uma caixinha para fazer uma festa, mas para um som no seu ambiente, é excelente. Eu gostei muito e eu fiquei surpreso com a qualidade, inclusive dos graves, que é o mais difícil em caixas pequenas. Não estava esperando por isso. Se você quiser deixar ela como uma iluminação para o ambiente, você tem várias opções coloridas, com efeitos e até personalizada com a cor que você quiser e na intensidade que você quiser. No aplicativo da Edupe, você pode configurar tudo dela, inclusive os alarmes, rádio e tudo que eu já citei aqui. Além de responder rápido, as telas são bem fáceis de entender e usar. Um destaque, pois em alguns produtos smart, a experiência não é legal igual nesse caso. O tamanho dela é ideal, sendo 18x18x9cm. Fica bem bacana em uma mesa de cabeceira ou em qualquer outro lugar. Atrás dela tem um USB para você carregar seu celular. Porém, é um carregamento lento. Mas se você vai colocar para carregar antes de dormir, bom, aí talvez não precisa de ser um carregamento rápido, né? Olha só, pessoal, eu vou falar. Eu gostei muito do produto. É uma excelente solução para você que tem dificuldades de dormir e acordar. E eu vou continuar usando. Recomendo demais. Ela está disponível no AliExpress. O link está na descrição para você comprar e começar a usar também. Eu sou o Daniel Mello. Esse é o de Mello TV. Eu agradeço por ter visto o vídeo. E te vejo em um próximo. Valeu.